Bolo Pão de Queijo Ingredientes 3 ovos 1 xícara de chá de água, ou leite 1 xícara de chá de óleo, ou manteiga 50 gramas de queijo parmesão ralado 3 xícaras de chá de polvilho doce 1 colher de sopa, rasa, de fermento químico em pó 1 colher de chá, rasa, de sal Preparo Reúna todos os ingredientes Em um liquidificador, coloque os ovos, a água, o óleo, o queijo, uma xícara de polvilho e bata por 2 minutos Adicione o restante do polvilho, o fermento, o sal e bata por mais 1 minutos Raspe as laterais do copo do liquidificador e bata por mais 5 minutos Despeje em uma assadeira com furo no meio, 20 x 8 cm Untada, polvilhada com amido de milho e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 55 minutos ou até dourar bem Agora é só servir Bom apetite Bom apetite Bom apetite Bom apetite Bom apetite Bom apetite